Olá pessoal, meu nome é Thiago, comecei a operar com o Ninja Trader, buscando um setup perfeito, mais ou menos no meio do ano passado, e até que eu recebi um e-mail do Hugo Teixeira, onde tinha uma entrevista do Rana, e eu gostei, decidi entrar no curso de D3 de gratuito, e aí eu fiz o curso, e logo no começo, quando ele começou a falar das agressões, quando ele explicou sobre a causalidade dos preços, eu falei, poxa, eu estou no caminho errado, eu preciso fazer esse curso. Isso foi mais ou menos em setembro, e não tinha turma liberado, a turma só veio para começar em novembro, foram dois meses de muita agonia para mim, porque eu sabia que estava no caminho errado, e aquele era o caminho certo, e ao mesmo tempo que eu tinha as minhas contas para pagar, eu ia ter que aguardar, né? Então foi bem difícil esse processo, mas valeu a pena esperar, e já fui ganhando tempo de tela, como eles dizem, então fui olhando, fui aprendendo, e acostumando com o fluxo de ordens, que no começo é um pouco difícil de acompanhar, e aí comecei firme em janeiro, né? Operar conforme o curso falava mesmo, então aí eu comecei minha planilha de trades, e ia fazer direitinho no dia a dia, comecei com o mínimo no dólar, e estou até hoje, nós estamos em meados de abril, em janeiro e fevereiro eu fui um perdedor constante, com certeza, e em março eu consegui zerar o mês, pagar a corretagem, e agora no mês de abril já estou tendo alguns ganhos, já estou começando a pensar em aumentar lote, estou muito satisfeito com a qualidade do curso, eles não cansam de surpreender, agora eles estão com essa série de entrevistas, com traders mais experientes, que está sendo simplesmente fantástico, a gente está aprendendo muito, o pessoal tem muita bagagem, e cada vez confirma mais que o tape reading é o caminho correto, é o caminho realmente onde a gente percebe que tem causalidade, e a gente para de simplesmente tentar adivinhar, e você começa a ir para onde o mercado vai. Então, eles também fizeram um coaching gratuito, então assim, eles não param de surpreender, eles sempre entregam mais do que aquilo que eles prometeram, com muita qualidade, muita competência, então, recomendo.